Uma pesquisa do PROCON do Paraná para verificar o nível de conhecimento dos consumidores paranaenses em relação ao recurso pagamento por aproximação, presente em boa parte dos serviços de cartão de crédito e débito, aponta que a maior parte dos consumidores não tem informações suficientes sobre o assunto. 76% desconhecem os cuidados e 67% não se sentem seguros para pagar contas utilizando a função. Na prática, o cartão por aproximação possibilita que os consumidores façam suas transações sem precisar inserir o cartão nas máquinas dos estabelecimentos, nem precisar digitar a senha. É preciso que se fique atento. Se você tem alguma insegurança na utilização dessa funcionalidade, entre em contato com o seu banco pedindo para que haja a desativação dessa funcionalidade. Além disso, confira todos os dias ou duas vezes por semana as suas faturas, através do aplicativo ou pelo computador, para verificar se não tem nenhuma operação indevida. O consumidor tem que ficar atento e se encontrar alguma irregularidade, deve imediatamente reclamar. Legenda Adriana Zanotto